Na exposição de arqueologia do Museu Paleontológico e Arqueológico Walter Ilha, podemos conhecer um pouquinho da história do professor Walter Ilha, um dos principais idealizadores do museu. Aqui podemos ver algumas urnas de cerâmica, com diferentes trabalhados indígenas. Aqui vemos algumas bolhadeiras e também lentilhas, que são encontradas em São Pedro do Sul. Temos destaque na parede para algumas inscrições da Pedra Grande, no interior do município de São Pedro do Sul, considerado um dos maiores petroglifos do estado do Rio Grande do Sul. Machadinhas, pontas de lança e pontas de flecha também fazem parte da exposição do museu. É interessante destacar que as urnas têm diferentes trabalhados, pois remontam em diferentes períodos e até mesmo em diferentes grupos. aqui vemos um santo de madeira e ao lado uma pedra com uma inscrição. São Pedro do Sul tem registros arqueológicos em diferentes regiões do município, tendo importância para a arqueologia do nosso estado. Música Música Legenda por Sônia Ruberti